Você sabe o que são meteoros? Pois é, meteoros né? Parece uma coisa simples, mas a definição é muito maior do que você imagina. Então, tem interesse em saber o que são meteoros? Vem comigo que eu vou lhe contar. Mas antes, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de deixar seu like, não deixa de curtir bastante esse vídeo e compartilhe para que mais pessoas têm acesso a esse tipo de conteúdo. Para sim, vem comigo que eu vou lhe contar. Então, pessoal, vamos lá. O que são meteoros? Bom, normalmente a gente sabe que meteoro, todo mundo pergunta, meteoro é aquela luz, aquela bola de fogo que vem do espaço, tal que entra na atmosfera da Terra, mas não é só isso. Meteoro é muito mais, tá? Meteoro, literalmente, ele vem do grego, de meteoros, tá? É uma palavra grega mesmo e significa que o que está no ar, o que está por cima de nós. Ou seja, o plural meteora era usado, era um termo genérico antigo antigo, na própria Grécia, usado para observar tudo que há no céu, como nuvens, vento, granizo, arco-íris, né? Ou seja, relâmpagos. Relâmpagos são meteoros. Um pássaro voando é um meteoro, um avião voando é um meteoro. Ou seja, ainda assim, né? Esse significado, ele quer dizer o que? Fenômenos da atmosfera ou do clima. Então, ele, hoje em dia, entrou na língua moderna, né? Como sendo o que? Quando sendo justamente aquela rocha, aquele meteoroide que vem do espaço, que entra em contato com a atmosfera e gera aquele plasma. Aí, aquilo sim, que ficou conhecido como meteoro, infelizmente. Só que o meteoro, ele é muito mais do que isso. Até mesmo, né? O trabalho de Aristóteles, publicado, muito provavelmente, entre 347 e 335 a.C., chamado Meteorológica, possivelmente, né? Ele foi publicado dentro dessa data e foi um marco grandioso na evolução da história do tema, já que reunia a tentativa de explicar todos os conhecimentos, né? Sobre nuvens, sobre o ar, sobre tudo, inclusive, sobre a astronomia. Então, meteoro são todos e qualquer fenômenos que ocorrem na atmosfera da Terra, tá certo? Então, não é só mente aquela bola luminosa, aquela bola de fogo que vem do céu, tá? Então, o próprio Aristóteles já definiu isso, ficou por essa definição durante muito tempo, mas, hoje em dia, né? Na história moderna, ficou meio que deixado de lado o tema e ficou essa classificação, né? De meteoros para todo fenômeno na atmosfera da Terra, né? Realmente, tá se perdendo. As pessoas não estão aprendendo mais o correto, tá certo? Então, fica aqui, tá? esse desabafo, mais também, essa informação, tá? De falar que, realmente, que meteoro é muito mais do que parece ser, tá certo? Então, é isso aí, gente. Muito obrigado, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de deixar seu like, não deixa de simplesmente compartilhar esse vídeo. Gostou? Compartilha aí. Forte abraço, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.